Este é o segundo lote que contempla a asfaltagem de 50 quilômetros de estrada, ligando o Leoma, distrito de Gurue, e Mutual, província de Nampula, num projeto denominado Promove Transporte, dividido em segundo e terceiro lote, que espera-se depois da conclusão das obras, dinamizar várias atividades. Não podia haver melhor prenda do que esta, pois a reabilitação destas rodovias numa região de grande potencial econômico vai concorrer para a dinamização das atividades produtivas na província, permitindo a circulação segura de pessoas e bens, para além de servir de elemento catalisador, de atração de investimentos necessários ao desenvolvimento das áreas de agricultura, comércio, indústria, turismo e mineração nos distritos abrangidos em toda a província. Temos estado em frente para a reposição da conectividade de várias localidades como consequência das chuvas e dos desastres naturais que estamos a obter, particularmente nas províncias de Tete, Nampula, Niassam e Cabo Delgado. Mas nem por isso, com equipes destombradas e preços locais, continuamos focados também no desenvolvimento de projetos estruturantes como este aqui tem. A União Europeia assegurou que com as obras de asfaltagem de estrada vai gerar novas oportunidades de emprego no sentido de impulsionar o desenvolvimento econômico dos boçambicanos. A realização desse importante projeto das estradas na província da Zambésia e nas outras províncias do país. Esse compromisso da União Europeia coloca-se na estratégia de parcerias que se chama Global Gateway. Essa é a nossa parceria global para criar, fortalecer conectividades com os países parceiros, no nosso caso, com o país de Moçambique. As estradas são um exemplo claro desse compromisso para fortalecer conectividades. O presidente da República, Filipe Nunes, que procedeu em grua o lançamento da primeira pedra para a asfaltagem da estrada ligando a província de Nampula através de Lhoma Mutual, fala da importância em apostar em asfaltagem e manutenção de estradas. O vosso governador disse muito bem a importância destas horas. A mensagem da população explicou ainda bem o impacto deste desenvolvimento e o convívio que ele disse para o detalhe sobre o que está a acontecer neste país, neste setor. O segundo lote está avaliado em mais de 40 milhões de euros e o terceiro que estará virado para as faltagens e manutenção, que vai custar em mais de 19 milhões de euros para algumas vias da província da Zambésia.